E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago e hoje pessoal trazendo pra vocês um novo jogo aqui pra Android de sobrevivência, mundo aberto e multiplayer, tá galera? Tudo que você queria, um bom jogo de sobrevivência, resumido nesse jogo que se chama Tomorrow, tá pessoal? O link do jogo vai tá na descrição, porém assiste o vídeo aí, tá? Pra ver se compensa ou não, porque o jogo galera, a primeira vista tá muito bom e realmente a gente vai conferir na prática pra ver se tá tudo isso mesmo, tá? É um jogo em terceira pessoa já adiantando pra vocês aí, tá bom galera? Vamos criar nosso personagem aqui, tem como customizar feminino ou masculino, né galera? Tem como alterar a personalidade aqui, tá vendo? O rosto na verdade, né? A cor do personagem também tem como alterar. O cabelo, né pessoal? Isso é legal, tá vendo? A cor do cabelo também, né? Fica a seu critério. Então eu vou confirmar e já adiantar aqui, tá bom? Galera, o jogo, ele se passa em 2040, tá? E o mundo pós-apocalíptico, tá ligado? Então, vai ter bastante criaturas pra você enfrentar e bastante zumbi. Tem batalhas PVP em tempo real, tá pessoal? E o multiplayer também promete, mano. O multiplayer desse jogo aqui promete bastante. É algo que a gente vai conferir aí em algumas outras gameplays, beleza? Pessoal, vamos lá. Eu recomendo vocês quando iniciar no jogo, vir aqui na opção de settings, tá vendo? E aumentar o gráfico, porque ele vem com gráfico no mínimo, tá pessoal? Então é recomendável você tá aumentando aí, tá? A resolução conforme a necessidade aí do seu aparelho, beleza? Deixei aqui no máximo, né? Ó, tudo no máximo. E vamos continuar aqui. Beleza, vamos dar enter, pessoal. Ele segue essa premissa, vamos dizer assim, desse layout, né? De movimentar pra outro mapa e tal, teleportando, né? Porém, em terceira pessoa, isso já é ponto positivo pra gente, né? Porque a gente não tem muita opção de jogos de terceira pessoa, principalmente na questão de jogos de sobrevivência, tá bom? Beleza, carregando aqui. Como o jogo é novo, galera, não tá disponível na Play Store, tá? Mas eu vou deixar pra vocês o APK, na verdade, pesando somente 176 MB. Mano, começamos aqui. E dá pra ver, galera, que o jogo aqui tá bonito graficamente, tá? Dá pra ver que a coloração tá muito bonita. Os botões aqui tá bem posicionado, cada um no seu lugar, né? Aqui a movimentação do personagem, bem tranquila, como vocês estão vendo. Tem como a gente golpear, né, utilizando essa pedra. Eu acho que é o primeiro machado que a gente tem, né? Deixa eu ver. É, ó. Ele coleta pedra dessa forma no início. Muito. Olha que da hora, cara. Gostei, gostei, hein? Então aqui a gente coleta coisas. Aqui tem como a gente soltar, né? Aqui a gente anda em stealth, agachado. A mochila, pessoal, nosso inventário. Tem como colocar algumas coisas aqui pra melhorar o nosso personagem. Tanto força, velocidade e também defesa, né? Nosso inventário, né, galera? Até o momento a gente tem o inventário rápido de 4 slots aqui embaixo. E temos o inventário da nossa bolsa tendo 12 espaços, tá vendo? E a mochila, conforme a gente fazer, a gente libera mais espaços também. Beleza, galera? Aí em cima, como vocês estão vendo, tem algumas informações do personagem. Como vida, energia, sede e level, tá vendo? Então é bem bacana isso aí. Aqui do lado tem a questão de amigos que você pode estar adicionando. Clicando aqui, ó. Você adiciona um amigo pra estar jogando com ele. Isso é muito legal. Isso é bem bacana. Temos o minimapa aqui em cima também. Onde mostra a área que a gente tá, né? Bem relaxante, bem legal. Bom, clicando aqui na casinha, galera, a gente consegue entrar nessa parte de craft. Tá vendo? Aqui na casinha, ó. A gente entra na parte de craft, onde dá pra colocar chão, né? Adicionar algum chão. E também paredes, portas, entre outras coisas aí que vai liberando conforme você sobe o level. Clicando aqui no machado, galera, que seria aqui no canto direito, temos os crafts disponíveis no jogo, né? E tem bastante craft. Eu gostei, cara. Tem desde roupa, equipamentos e também armamentos pra você estar utilizando dentro do game. Como o game é novo, com certeza esses crafts podem ser aumentados aí conforme o tempo. Vamos coletar alguma coisa aqui, tá? A gente tá basicamente no tutorial do jogo, né? Aqui é pra sair, galera, aparentemente pra outros mapas, tá? Mas eu vou continuar aqui primeiro pra gente explorar um pouquinho essa questão do jogo, de construção, craft e tudo mais. Deixa eu pegar isso aqui, deixa eu coletar um pouquinho de madeira. Tá mandando abrir a mochila, né? Deixa eu abrir aqui pra gente ver. Fruta, podemos comer. Comi. Tá mandando ir pra cá agora. Beleza. Cara, tá bacana o jogo, hein, pessoal? Principalmente por ter multiplayer em tempo real, né? Isso é bem legal. Ó, já temos inimigos pra gente enfrentar aqui, ó. Parece um mutante, né, mano? Já foi pro Beleléu? Podemos coletar, podemos coletar item dele também. Ele tem osso e tem corda. Legal. Bacana. Então vamos continuar. Comente aí, pessoal, o que vocês acharam do jogo, tá? O único ponto fraco que eu vi até agora é a questão de energia, né? Que a maioria dos jogos desse Stigo tem. Então, esse não poderia ser diferente, né, mano? Então a energia é o ponto fraco do jogo até agora. Beleza. Dá pra gente fazer o quê? Tecido. Tá. Fiz tecido. Tá mandando fazer mais? Ah, agora a gente faz bandagem. Tá certo. E a gente utiliza a bandagem. Deixa eu ver aqui. Clica em usar. Já usei. Já completei a quest. Tá mandando a gente craftar o machado, né? É o machado? Será? Vamos ver. Então no começo, pessoal, ele baseia você aí aos crafts principais e iniciais, tá ligado? Ele vai mostrando pra você o que você tem que fazer e tudo mais. Pra você seguir aí e entender mais ou menos e se familiarizar com o jogo. Aqui tem pedra pra pegar. Legal. Essa pedra que ele utiliza dá pra pegar tanto madeira quanto pedra, tá? No início é muito bom isso aí, mas conforme você vai evoluindo, claramente você precisa melhorar isso aí. Pronto. Fiz o machado. A picareta ainda não dá pra fazer. Peguei o machado. Show. Coleta super mais rápido, né? Como vocês estão vendo. E vem mais madeira também, né? Vem 10. E agora tá mandando fazer uma lança. Fiz também a lança, cara. Então a gente tem a lança agora e agora a gente pode enfrentar inimigos. Hum, que da hora. Tem um alce aqui e a gente vai na espreita pra tentar matá-lo. Foi fácil, foi fácil. Tem carne? Tem carne e tem osso também, mano. Legal. Então a gente já conseguiu, pessoal, alguns recursos iniciais pra nossa sobrevivência, né? Tá mandando grafitar uma fogueira agora. Deixa eu pegar mais madeira aqui antes. Cara, a floresta é bastante densa, né, mano? Tem bastante árvore pra gente coletar. Isso é muito bom. Essa parte aqui, galera, a princípio é a parte da nossa base, tá? Como vocês viram ali, vai ser onde a gente vai criar a nossa base e fazer as paradinhas também. Falta mais madeira. Deixa eu pegar mais madeira aqui. Opa, tem galho aqui no chão. Um, tem mais madeira aqui? Tem. Deixa eu pegar rapidão. Pra gente craftar essa fogueira aí. Dez madeira. Podemos fazer? Podemos. Ah, tá faltando pedra também, mano. Rapaz, cadê pedra? Bom que no início ele mostra onde tem e tal. Facilita muito. Tem lá atrás. Cara, eu gostei do jogo. Vou ser bem sincero com vocês, galera. Gostei, viu? Deixa eu pegar isso aqui. A gente vai ter que fazer a pickaxe também, que a gente não tem. Pronto. Fogueira dá pra fazer agora. E vamos colocar... Vamos colocar... Vamos colocar ela na nossa base. Clica aqui na casinha. Clica em whole salt. Coloquei aqui em qualquer local, mano. Podia ter esperado um pouco, mas enfim. Aí clica na fogueira, arrasta carne e arrasta madeira. Start. E aí vai produzir carne cozida. Legal, galera. Vamos sair desse mapa, pessoal, pra ver se tem como. Pra gente... Na verdade, eu tenho que me mandar comer essa comida aqui. Deixa eu comer rapidão. 18 segundos. Pra gente conhecer outro mapa, pessoal. Pra ver como é o esquema de teleporte e tudo mais. Beleza? Vamos ver se tem como sair antes da quest terminar. Tem como sair. Beleza. Tá. Então, galera. Aqui é um mapa global. Vamos dizer assim, tá? Onde tem diversos locais pra gente ir. Segue o mesmo esquema que outros jogos, né, pessoal? É uma maneira mais fácil de tá... É... Mudando de mapa, né? Ó. Tem Gryulds. Base do Player, né? Que é minha base. Tem Query. Que eu não sei o que é. Vamos aqui pra floresta, pessoal. Pra gente conferir lá o que tem de interessante. Ó. A viagem é rápida, né? Tomara que a energia também seja. Tem como você entrar, pessoal, em solo, tá? Ou em time. Beleza? Vamos entrar em time aqui. Que eu acho que aí já ativa o PVP também. Beleza, pessoal. Entramos aqui. Ó. Demorou um pouco pra entrar em time, tá, pessoal? Por quê? Porque o jogo é novo. Então tem poucas pessoas jogando. Entendeu? Então aí demorou um pouco mais. Então nesse caso você entrar em solo. É um pouco mais rápido. Beleza? Ó que da hora, pessoal. Caraca, dá uma bela print aqui, ainda não? Fala aí se não dá. Caraca, meu irmão. Tá bonito o cenário, viu, pessoal? Gostei do cenário, mano. Ó que da hora o cenário. Vamos continuar em frente aqui. Brasil. O cara perguntou ali, tá vendo, ó? Então tem um chat instantâneo também pra você conversar com outros jogadores. Caraca, que da hora, velho. Agora que eu vi, galera, apertando aqui, tem como você atirar a lança. Arremessar, na verdade. Quer ver, ó? Que da hora, mano. Que isso, velho. Tem como pegar de volta? Não tem. Infelizmente. Que da hora, pessoal. Caraca, o jogo tá mais top do que eu imaginava. Com certeza vai ter mais vídeo aqui no canal, hein, pessoal? Com certeza, pessoal. Então deixa o like pra apoiar aí. E comente aí que você... Nossa senhora. Show de bola, hein, mano? Tá bacana. Beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui. Não vou explorar mais que isso aqui, tá? Porque eu vou deixar pra outro vídeo. Se vocês apoiarem aí, com certeza vai ter uma série desse jogo aqui no canal. Porque realmente tá bem interessante, mano. Dá pra explorar bastante coisa nele aí, tá? Então conto com o apoio de vocês. Beleza, galera? Então fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, hein? Fui! E até o próximo vídeo.